Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Eliane Simões. Seja bem-vinda, Eliane. Obrigada. A Eliane Simões é formada em Ciências Biológicas na Universidade de São Paulo, depois ela seguiu com o mestrado em Educação Ambiental, doutoramento aqui no Programa de Ambiente e Sociedade da Universidade Estadual de Campinas, continuou como pesquisadora associada aqui ao NEPAM, nosso Núcleo de Estudos de Pesquisas Ambientais, mas também desenvolve pesquisa no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e também com a BOIO da CAPES, sempre com um tema relacionado a questões de conflitos socioambientais, e em particular na Serra do Mar, no Parque Estadual da Serra do Mar. Então, eu perguntaria para a professora justamente uma questão, para que o nosso público tenha uma noção, da região geográfica que estamos falando. Parque Estadual da Serra do Mar. Primeiro, fale um pouquinho sobre o parque, porque a Serra do Mar é muito mais ampla do que o parque, e quais os tipos de comunidades que ali estão, e que, portanto, se ligam a questões de conflitos socioambientais. Bom, o Parque da Serra do Mar atinge 23 municípios aproximadamente, ele é uma língua comprida em paralelo ao mar, e especificamente em relação aos conflitos que eu estudo, são quatro comunidades consideradas tradicionais, que podem ser enquadradas com o Estatuto Jurídico de Tradicionais, e ficam situadas no extremo norte do Parque Estadual, no município de Ubatuba. São elas o Camburi, que é bem divisa com o município de Paraty, Rio de Janeiro, depois, em seguida, a Vila de Pucingual, uma pequena vilinha na beira do mar, o Sertão da Fazenda, que é uma comunidade quilombola, que fica mais afastada um pouco, mas também muito próximo à costa, e o Sertão de Ubatumirim, uma comunidade caissara, predominantemente agrícola, desenvolve agricultura familiar. O Camburi é quilombola e caissara, com reconhecimento de quilombo já desde 2005, exatamente. Então, esses são os grupos que a gente está estudando, que têm perfil diferenciado em relação ao uso dos recursos naturais do território, com práticas consideradas tradicionais, que estão em uma condição de sobreposição territorial. O território dessas comunidades, utilizado há centenas de anos, há pelo menos 200, 300 anos, de ocupação e uso, ele está em situação de sobreposição com unidades de conservação, com o Parque Estadual da Serra do Mar, que foi criado em 77, e também com o Parque Nacional da Serra da Bocaina, que foi criado em 71. O Parque Nacional sobrepõe a duas dessas comunidades, Ubatumirim e Camburi. O Parque Estadual está sobre todas elas. Então, é essa situação que a gente analisa. E qual, digamos assim, quais são as questões que levam a esses conflitos socioambientais? Porque, por um lado, nós temos, então, como você disse, uma certa legislação de proteção, digamos, do patrimônio supostamente natural, sem se preocupar com questões humanas. E, por outro lado, nós temos populações que lá viviam, até porque esses instrumentos jurídicos que a professora mencionou foram feitos numa época de um regime discricionário, e que, portanto, não havia essa prática de consulta da população a respeito do que elas consideravam ou não. Uma decisão, digamos, tecnocrática, como se dizia na época, tecnocrática, pudesse ser meramente técnica. Então, como que essa situação concreta se desenvolveu? Num primeiro momento, evidente, decisão tecnocrática, mas ali viviam pessoas e o país testemunhando uma abertura, 79, anistia, quer dizer, você estuda justamente o resultado desse processo de incorporação das pessoas nas decisões políticas. Como é que isso se deu? A gente tem agora uma pequena visão histórica nesses décadas aí. Pois é. Então, aí você pegou bem a coisa. De um lado, a gente tem um avanço importante nessas meadas da década de 70, que foi todo um aparato, um arcabouço legal, voltado para a questão da conservação, se desenvolvendo e combinando com a criação dessas unidades de conservação num território muito importante, entre o grande eixo de desenvolvimento econômico, São Paulo e Rio. Mas isso se deu ainda sem a participação popular. E mais do que isso, sem considerar que ali já haviam grupos historicamente ocupando e se desenvolvendo e que têm uma relação muito intrínseca com essa mente que precisam dele para sobreviver. Então, isso gerou um choque muito grande que tornou bem difícil fazer essa gestão da conservação naquele espaço, sem considerar essa presença. Então, essas comunidades foram apartadas do direito de permanecer ali e de desenvolver as suas atividades econômicas, como eu estava falando, pescadores, agricultores, desenvolvendo a agricultura familiar, são atividades de baixo impacto ambiental, na verdade, com boa possibilidade de integração, de conciliação da conservação e da sua permanência, mas a lógica de criação dessas unidades não previa isso. E, por outro lado, a construção da Rio Santos, nesse momento, também, ao contrário, colocava essa população num contato com o mundo capitalista que ela não tinha antes. Não tinha antes. Tudo entrava pelo mar de maneira muito lenta e tal, e estradas de terra, e, de repente, você tem os militares fazendo essa estrada. Essa estrada. Essa estrada. E a estrada foi asfaltada em 75, então, meio que um pouquinho antes da implantação das unidades de conservação, ou junto com o comitante, esses dois fatores foram arrasadores para essa cultura dessas comunidades, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, isso gerou uma exclusão social, na verdade, fortíssima, e que foi se agravando com o passar do tempo, porque as medidas de implantação da unidade de conservação foram se tornando fortes e cada vez mais impedidoras e mais consistência. De um lado, isso ganhava em termos de conservação, de outro, associado à situação da estrada, se perdia em outros aspectos, seja do ponto de vista social, mas também, consequentemente, do ponto de vista ambiental, no meu entendimento. porque o que aconteceu foi que a estrada favoreceu a aproximação dos turistas, já havia muitas pessoas que haviam vendido as suas terras, desde a década de 50, anterior a tudo isso, tinha um processo de grilagem de terras, já instalada ali em todo o litoral norte, e essas terras eram vendidas e atribuía-se a um valor de uso que não era aquele praticado pelos grupos, eles utilizavam a terra de uma forma coletiva, com uma outra lógica, e, na verdade, foram vendendo, mas acontecia uma situação estranha, que era, eles podiam permanecer na terra para guardar, para cuidar da terra, para que o especulador assegurasse o seu direito ali de propriedade, com uma presença de ocupação, isso, aparentemente, não alterou de cara o modo de vida desses grupos. Mas, à medida que a estrada chegou, asfaltamento, luz elétrica foi se instalando ali, para algumas situações, o interesse pela terra se tornou grande, então, eles foram sendo expulsos, e empurrados para regiões, para áreas dentro desses mesmos bairros, de menor condição de uso, em risco de escorregamento, de inundação, áreas alagáveis, então, eles foram se tornando, aquela vez, mais vulneráveis, e a conservação ambiental também foi sendo deteriorada, na verdade. O solo foi sendo fragmentado, o uso e ocupação se dando de forma irregular, expansão desordenada, as comunidades sem a condição de desenvolver as atividades econômicas que se desenvolveram anteriormente, enfim, um caos, do ponto de vista ambiental e social. Marginalidade se instalando, principalmente no Cambori, no extremo norte, em que era muito difícil o acesso de qualquer estrutura pública, seja porque era parque estadual, seja porque a estrada chegou ali para acessar o bairro, era mais difícil, da BR até o bairro, são dois quilômetros e tanto, de difícil acesso, uma estrada ruim, etc. Então, com isso, se tornou propício ambiente para tráfico de drogas, tráfico de armas, todo tipo de problema acontecendo. Então, isso vinha ao contrário daquilo que se pretendia. De um lado, teve uma coisa diferente no parque estadual ali, especificamente nessa região, que foi, além da preocupação de conservação, havia também uma intenção, quando você analisa os documentos técnicos de criação da unidade, havia uma intenção de valorizar essa presença das comunidades e a sua cultura, do ponto de vista material e material. Então, isso está colocado, registrado nos documentos de criação. Mas não se praticou efetivamente nos processos de implantação e gestão, porque a legislação não permitia essa integração. Ela vem de uma lógica em que conservação da natureza e desenvolvimento social são incongruentes, estão em oposição. Estão dissociados. É, dissociados. Essa é a ideologia ali, construída. Então, na verdade, diante desse cenário, se trabalhou foi contra as comunidades. Embora se tinha essa intenção de valorização e de respeito e de proteção a elas, não foi isso que, de fato, aconteceu. Na verdade, isso também não foi um processo linear. A instituição, que era gestora da unidade de conservação, na época, era um instituto florestal. Depois, em 2007, passou a ser a fundação florestal e, entre todo esse período, vários grupos se sucederam na gestão e cada grupo tinha uma lógica de leitura e de interpretação. Conforme também esses conflitos foram se agravando, foi necessário também modificar a leitura da situação. Muita coisa avançou nesse sentido, a ponto de que, num primeiro momento, essa situação era vista como uma presença humana nas unidades de conservação. Com essa conotação, portanto, negativa, que não deveria estar ali. E hoje, a leitura que se faz dessas situações é que está se tratando de territórios sobrepostos. Um está em sobreposição ao outro, mas um não é mais importante que o outro. Dois estão sobrepostos. Essa mudança de perspectiva justamente deriva da democratização do país nessas décadas mais recentes, porque aí você tem toda uma política de respeito à diversidade cultural, gestão com as pessoas. Exatamente. Acho que isso já resulta dessa mudança de perspectiva. E aí, portanto, diminuindo um pouco essa oposição entre humano e, aliás, natural e humano, como se isso pudesse ser totalmente separado. Sim. Bom, para concluir, professora, eu queria perguntar se a senhora é otimista em relação a... Falamos aí desse período, chegamos ao presente. A professora é otimista em relação ao futuro dessas populações e dessa preservação? Eu sou. Eu tenho uma leitura, acho que, bem positiva. Eu acredito que há uma possibilidade grande se avançar nessa gestão compartilhada desses territórios sobrepostos, à luz desse entendimento. Isso até porque, complementando o que você disse, avançar nos processos democráticos de gestão das unidades de conservação com conselhos gestores, que permitem uma participação social representada diretamente pelas próprias comunidades ou por outros que são interlocutores e mediadores desse processo, mas também avançou o arcabouço jurídico de proteção à diversidade cultural de uma maneira muito interessante. Em 2007, você tem a política nacional de povos e comunidades tradicionais. Você não pode mais ignorar que isso é um fato, que há todo um arcabouço para territórios quilombolas, para territórios indígenas, e quero acreditar que ainda chegaremos em um arcabouço semelhante para territórios caissaras, que seria a grande lógica ali colocar. Antes de se até de serem quilombolas, eles são todos caissaras. Essa é uma identidade que os une, com certeza. Acho que tem um avanço positivo nesse sentido. nessa região ali, o núcleo Psinguaba, especificamente, que é o trecho do Parque da Serra do Mar que fica em Batuba, avançou muito na proposição de instrumentos jurídicos para isso. Desde 2004, foram assinados pactos entre esses grupos todos. Eles estão em implantação, está avançando bastante o processo de gestão. Ao mesmo tempo, as comunidades também estão se organizando cada vez mais e reivindicando maior autonomia. Então, a tendência é que as equipes gestoras consigam olhar e trabalhar com essa situação de uma maneira mais positiva. Acredito que todos os conflitos que aconteceram, eles foram mote, vamos dizer assim, para negociações. O entendimento que eu trago é que esses conflitos, eles vão se recolocar sempre, à medida que avança tanto a gestão... Novos conflitos surgirão. Novos conflitos surgirão e há que se ter abertura para trabalhar com eles e gerar novos patamares de consenso, de negociação. Acho que tem muita chance disso acontecer e estou vendo também a aplicação dessas mesmas diretrizes foram construídas lá em outros territórios, na Ilha Bela. O Parque Estadual da Ilha Bela está buscando desenvolver o mesmo tipo de instrumento, que é o plano de uso tradicional, um instrumento que foi construído lá também com participação dos atores do Conselho Gestor, existem ONGs que estão fortemente puxando essa questão na região, existem instrumentos jurídicos a nível nacional já nessa direção, por exemplo, um manual que foi recém produzido ano passado de atuação dos procuradores do Ministério Público Federal, da Sexta Câmara, que traz essa leitura conciliatória dessas duas vertentes de direitos assegurados. Há vários procuradores que estão avançando nessa leitura, não só os da Sexta Câmara, mas também aqueles que trabalham com conservação. E a própria instituição, Fundação Florestal, órgão gestor atualmente, também tem desenvolvido manuais para os gestores com esse capítulo da questão dos territórios sobrepostos fortemente abordados. Olha, professor Helena, eu queria agradecer muito a sua participação no programa e ainda mais com essa mensagem final tão positiva que eu acho que para o público, principalmente para os jovens que nos estão assistindo, verificar que houve problemas, há problemas, mas que, por outro lado, também tivemos grandes avanços. Então, agradeço muito a sua participação, Helena. Eu que agradeço. Eu lembro a todos que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis no site da RTV para serem baixados e convido com isso a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Música Música